É o braço, vamos pegar o ponto, vamos lá. Ô, vamos fazer o mesmo time, então? Do outro... Fechou, rapaziada. Mas vai desse lado, quem tá de tênis fica desse lado. Não, sai fora, é a mesma coisa. Não, 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 não. Não, 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 mesma coisa. Não, 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 não. Cada um fica do jeito que tava. Mano, os caras querem revanche na bola queimada, rapaziada. Nível hard hoje. Vai, vai, vai! Mano, como? Não tem como. Ah, queimou, 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 queimou. Calma. O Renato tem o poder da vida. Joga ainda não. E meus amigos, mano, hoje começando mais um mitão pra vocês. Aqui, mano, no canal Brother Horde. E é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, eu vou gravar um vídeo de bola queimada pra vocês. Brincadeira de infância. E, mano, a gente acabou de jogar o primeiro jogo. Que foi esse aí, ó. E agora, rapaziada, a gente vai jogar, mano, nível hard. Como que vai funcionar esse nível hard? Com todas as bolas, tá ligado? Mano, a gente vai estar jogando. Só que, em vez de ter uma bola só, vai ter várias bolas, ó. Tem uma ali, uma na mão do Márcio, duas aqui, uma na mão do Julinho. Então, mano, o jogo vai ser imparável. Vai ser, mano, bola pra todo lado. E, mano, é uma revanche contra o time do Renato. Que ele perdeu no último vídeo, né? Mano, os caras estão no maior brilhante. Corre, então, arregão. Boquinha. Não é queimar o Boquinha, já sai do jogo. Boquinha, você tá jurado? O Boquinha. Julinho. Eu dou um pack de strong pra acertar a cara do Renato. A cara. Mano, esse jogo aqui tá dando o que falar, rapaziada. Tá muito massa. Acertou a cara do Renato, é um pack de strong. E eu tô com vocês. Bom, rapaziada, mano, já deixa muito like nesse vídeo, porque vai começar nesse exato momento o maior desafio de bola queimada nessa internet. O YouTube já assistiu. Valeu, rapaziada. Maior jogo de bola queimada do mundo. Vai, mano. Olha, como? Vai, vai, vai. Mano, como? Não tem como. Ah, queimou, queimou. Não, queimou. Não sei. Mano, vai, 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 vai. Ui. Vai, 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 você joga bola. Criado. Gente, como que eu gravo isso aqui? Meu Deus. Vai. Queimou, Jota. Já sai, Jota. Vai, vai, vai pra base. Vai pra base, Jota. Aqui, ó. Jota, espera aí. Vai, cara. Vai, cara. Joga essa bola, rapaziada. Vai, bola. Bola aqui, rapaz. Vai, 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 vai. Meu Deus. Queimou, queimou. Não. Ô, público brasileiro, vou tentar filmar o máximo que eu conseguir, porque não tem como não, rapaziada. Ganhamos. Ganhamos. Não, queimou, Bruno por hoje. Não, queimou, eu não vim pra linha. Eu não joguei. Não, queimou, eu não vim pra linha. Eu não joguei. Acabou o jogo, mano. Acabou? Era o Boquinha. E eu peguei. Não, muito rápido. Eu não entendi nada. Mano, foi muito hard. As bolas, né, assim, fazer lado. Ô, vamos fazer outro, só que com duas bolas só. É, mano, assim, foi, nem conseguimos gravar direito, mano. Todo mundo me amou, cara. Ô, quem assistir vai ficar tonto, porque sim, ó. Não dá? Não. Uma bola vem rodando aqui, ó. E eu fui correndo pra pegar essa, só que eu já tava pro escondido. Agora você ganhou pra mim, eu tava saindo. Meu bom, quem lá de lá, o que é meu bom? Pensa do meu pé, mano. Eu não entendi nada. Vamos jogar mais uma vez? Duas amarelas, vai. Duas amarelas, vai. Duas amarelas. Mano, essa azulzinha é... A azulzinha é melhor, mano. É o inferno. A azulzinha é judia, mano. Rapaz, a azulzinha é se pegar na pinha, tu faz? É, é. Vamos embora, então. Mano, vamos mesmo time. Vamos pra cada lado. Vai, Juli. Partiu. 3, 2, 1, vai! Sai fora! Ai, que susto! Calma! O Renato tem o poder da... Boa! 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 Acertou o cameraman! É! 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 Boa! 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 Deixa eu jogar uma vez, eu nem peguei a bola! Eu não peguei a bola! Vai, vai! Boa! 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 Eu nem peguei na bola até agora! Hahaha! Mas eu não vou pegar mais! Boa! 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 Vê desde que eu já pegar! Sai com a bola! Boa! Ah! Eu nunca peguei a bola! Calma! Calma! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Joga ainda não! Joga ainda não! Pera aí! Pera aí! Pera lá! Pera lá! Meu Deus do céu! Ó nego! Fica perto do Julim! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Que tensão, cara! Olha os dois! Joga aí não! Vai trabalhar em Julim! Joga aí não! Vai trabalhar em Julim! Trabalha! 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 Vai, vai! Joga! Vai! Joga! Pera aí, velho! Segura, velho! Segura, velho! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Márcio! Aqui, aqui! Cansa aqui! Uh! Espera aí! Pera aí! Calma! Pera aí! Calma! Passou! Joga lá! joga lá, joga lá, joga lá, joga lá, agora sim, agora sim, agora sim, vai, já sendo, calma aí, calma aí, e soa, boa foi, foi, queima, queima, opa, 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 não vale nada, sai forte, calma aí, morreu, morreu, ia pegar a bola, ele ia pegar a bola, ai, pegou, morreu, acabou, a nossa equipe é melhor nossa, deu um bico dano no seu dedo, e olha que ele é seu irmão, hein, que não, machucou a mão, rapaziada, eu juro, essa brincadeira é de amigo, mas, esse negócio aqui da briga, pai, porque mano, as pessoas querem ganhar a todo momento, todo custo, esse jogo, ele tem o clássico, a briguinha de sempre, não, é, mano, essa aqui, pô, é por isso que eu tenho essa briga, e hoje em dia, na rua, não, hoje em dia nem tanto que eles querem mais no celular, né, não, eu já vou postar no meu story, mas eu sou ladrão e o Boquinha chamou a mãe do Julinho de ir não, mas, ô, o Julinho chutou a mão do Boquinha, não podia, viado, não pode chutar não pode chutar não, a bola já tava do meu lado, ele não podia perder não, não é que falei, o Julinho tá expulso, mas vocês precisam de Julinho? não, é assim julinho tá até embora eu vou ver o cara do Julinho ô, Julinho, você tá muito de boa faz assim, ó, faz assim, ó mano, que jogo incrível foi nível hard de verdade mesmo não, no emo, acabamos de todas as formas ele ganhou nível fácil, nível muito hard é uma jogada de tênis com a roupa bem que protege mano, ele não vai na mão meu Deus a gente nem ganha saudabilidade se envolve no plástico bolha pra o bebê não machucar eu não consigo mais jogar essas coisas você vai jogar a queimada ou tênis? mano, eu não sei que melhor, eu fiquei velho demais, mano cadê eu das antigas não consigo correr, não consigo segurar a bola você é a paz já, você brincava com isso aqui quando você era a doidade da sua filha eu acho que eu tive um alto desempenho alta performance ah, nada gente, então é isso, mano eu vou deixando esse videozão por aqui se você gostou, mano, deixa o like se você quer a parte 3 desse vídeo vai no canal de todo mundo e fala pra eles participarem que eu tô vendo que ninguém mais quer então é isso, mano valeu, falou e fui